O que foi isso? O que foi? A trindade ainda tá aqui. O quê? Achei que todos eles tinham voltado a Paititi pro ritual. Acho que durante o deslizamento alguns foram deixados pra trás. Eles encontraram uma antiga ruína subterrânea e montaram um acampamento. É uma cripta. Os habitantes daqui me disseram que ela foi construída para os sacerdotes de Zipagna. O deus das montanhas. E dos vulcões, mas já vamos chegar nessa parte. A cripta fica perto do templo de Zipagna. Muitas pessoas daqui ainda visitam esse templo regularmente. Ou visitavam, até a trindade se mudar pra lá. E é por isso que os tremores e as cinzas não pararam. Zipagna não gosta de ser desrespeitado. Então, Lara... Eu tava pensando... Será que poderia dar uma olhada nisso? Sei que é pedir muito. Pode deixar. Obrigada. Eu fico muito agradecida. O quê? 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 O que é isso? Não conheço bem este símbolo. Trancadas, mas deve ter um jeito de abrir. É aquele símbolo de novo. Não conheço bem este símbolo. 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 Aposto que sei o que acontece se eu escolher a porta errada. Nada de bom. Sabia que este símbolo é importante? Depois de tudo que a gente passou para pegar esta coisa, você quer que alguém colpe ela de nós? Não foi isso que eu disse. Só quero saber por que pegamos isso afinal. O plano é bom. Só vai demorar um pouco para a coisa rolar. Eu sei, é que... Cacete. É muita espera isso. Droga! Ela está nos caçando! landing. علanta-se! Assis! Aus-a! Água ou maluco! Descrito. Bom, alunos Abbie é a Lara. Achei o acampamento da Trindade. Alguns guardavam uma estatueta de caranguejo. Esse caranguejo foi roubado de Zipagna. Por isso a terra ainda está tremendo. Abbie. Você precisa levar o caranguejo de volta ao templo. Ok, deixa comigo. Ok, deixa comigo. A VILA Não posso passar por aí. Espero que os aldeões possam voltar aqui em breve. Preciso passar pela igreja. Cuidado, as condições estão instáveis. Não acredito. A Trindade destruiu a ponte. Você vai descobrir por aí. A Trindade destruiu a ponte. Tô dentro do templo. Zipakna comendo um caranguejo. Sua comida favorita. Tem que ser aqui. Tô bem. E tô vendo, Zipakna. Tô chegando. A Trindade destruiu a pessoa. Nossa, por pouco. Simplesmente lindo. Deve ter mais desses mecanismos. Se eu encontrar todos, eles irão empurrar Zipakina de volta ao túnel. Não! Tchau, tchau. 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 Lá em cima, dentro da boca do caimão. Tchau. 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 Finalmente. E agora? Pela porta, que eu acho. Pela porta, que eu acho. É aqui que o caranguejo deve ficar. Peguem ela! Ah, merda! Lá está ela, rapazes! Vem que planejamos. Peguem ela! Peguem ela! Peguem ela! Peguem ela! Elefante! Arme! O que é isso? 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 O que é isso?